Orale Pinela Busca outro amor Que te quiera mais que eu Que te ame muito E te adore E até o amor de Deus Pídele a Deus Que te toque Buena suerte E não te encontres Que tu és um barrancho como eu Aunque barrancho Que tu és um barrancho Mi deseo Mi deseo Que tu és um barrancho como eu Orale compa Rodrigo Que esta voltamos compa Que tu és um barrancho como eu Que tu és um barrancho Que tu és um barrancho E não te encontres Que tu és um barrancho como eu Que tu és um barrancho como eu Que tu és um barrancho como eu